DJ Glennê, DJ Nenê, DJ Feijão Coloca o plano no papel e deixa a Deus de agir Pra quem quer alcançar a vitória não pode parar Se eu acatar tudo que falo eu não vou conseguir Se eu parar no meio do caminho eu não vou chegar lá Pra quem pensou que nossa firma não ia fluir Hoje nós tá contando forte, Chico Foguetão Eu tô de frente, chicano e puxando ponte Só pra constar que a palagem no mercado é diferente, vai ser coração Um favelado incomoda, aí se eu falar Que um monte de favela junto incomoda um montão Então deixa aqueles que tem inveja falar Que eu perco o tempo em outro canto contando os carvão Um favelado incomoda, aí se eu falar Que um monte de favela junto incomoda um montão Então deixa aqueles que tem inveja falar Que eu perco o tempo em outro canto contando os carvão Força de vontade gerou sorriso e felicidade Exito nas minhas ideias gerou a prosperidade Lembrei da antiguidade era difícil amar a fase Cantei pras comunidade pra justiça e liberdade Um salve pra quadrilha que fechou na lealdade Um abraço na velhinha que fechou na pior fase Olhava na vitrine e desejava o Nike Hoje nós tem o Nike, hoje nós tem Nós é a nata do estado, nosso time tá blindado É a palágio do funk, chegando e tomando de assalto Nós é a nata do estado, respeita Nosso time tá pesado É a palágio do funk, caralho Tomando de assalto Então faz uma lista dos mano que acredita Que tá contigo a qualquer hora e fecha a mesma fita Sinto os seus dedos de uma mão, sinal que é zica Outro pode tá confundindo amizade com um parasita Eu quero ver os verdadeiros estourar com força sem medo Não importa se for MC ou pedreiro Mas de verdade eu te desejo o sucesso do mundo inteiro E também não importa se tua nave vim primeiro São fluxo aqueles que querem ver o bem do outro Mas quando te ver no progresso vão te olhar de um jeito novo e papo reto Desse tipo de pessoa eu coloco Troca eles tudo por um bag e ainda volto troco E vai ser fácil vir falar que agora eu meto louco Mas não me viu levar marmita de água escuro e ovo Corta comédia que o filme é de ação dos muito loucos E se é polvinho tá fudido vai cair no soco E não adianta chorar que a cena não é essa Nessa claquete o boss forte preto faz a peça A caça virou caça doido e tá cheia de pressa E se vingar dos opressores que anda pela floresta E não adianta chorar que a cena não é essa Nessa claquete o boss forte preto faz a peça A caça virou caça doido e tá cheia de pressa É a palácia do funk que eu sou da fé Só deixando bem claro quem manda aqui Pelejei pra carai mas eu consegui Meu palácia é de fé prega em madeirite Se você tem um sonho um sonho acredite Não é fácil e nunca será Nível hard nesse exclusão Que só querem me atrasar Controlados pela emoção Não é fácil e nunca será Nível hard nesse exclusão Que só querem te atrasar Controlados pela emoção Cântico romântico desde quando era adolescente Com a maioridade só de topencente Só fumaça pra mente pra poder fazer a construção Cativante com som inspirante Palágio do funk invade o mundão Não é filme de bang bang Se vai rolar band My bro é o gera só gang Fica semelhante Somos a evolução Em plena situação Conforme a combinação Sou loucura no seplante Jesus Cristo semelhante Por isso sou abençoado Eu sou abençoante Não sei o que eu sou Mas eu sou palágio do funk 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 O importante é ter saúde Fé em Deus E nas crianças Nós é palágio do funk Palágio do funk Palágio do funk Minha loucura no seplante Nós é palágio do funk Palágio do funk Palágio do funk E a loucura no seplante Palágio do funk Eu sou palágio do funk 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 Eu sou palágio do funk Salve Iludida É aquela que hoje pensa que me ilude Me acompanha na direta Tudo que eu posso Ela curte Tudo que vai na vida Eu sei que um dia volto em duplo De baixo pronto Eu falo que esse é o lema dos cachorros É só 18 quilates É só kit de traficante Todo pesadão Defende Eu vou partir pro baile funk Sexta eu tô de Rony Abusa Sabadeu eu tô de Hornet Domingo eu tô de R1 No pião com meu Juliette Eu vim te falar qual é Vazar sai do meu pé Meu humor de abaixada É o paraíso das mulher Saímo da palágio Num pião com a santa fé Meu time vem Incluso a loira Mona não é a ruiva Fez parte do cardápio de segunda a segunda Meu time vem Incluso a loira Mona não é a ruiva Fez parte do cardápio de segunda a segunda Tô tipo James Bond Malote Nós seis de monte A bala Gil tá forte A firma é rica Eu tô com o Tony Sonata Black Piano Na madruga o gera soma E eu tô faturando alto Modelo tipo Al Capone Gina Bona Ela se apaixona E fala que a garupa hoje vai virar sua poltrona O pai tá ruim mexe com as gatona Apavora de meca Hoje ela quer ser minha dona Gina Bona Ela se apaixona E fala que a garupa hoje vai virar sua poltrona O pai tá ruim mexe com as gatona De meca Toda blindada Hoje ela quer ser minha dona E ae quem fã que sabe? Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Tchau Tchau